Olá, investidores! Meu nome é André Moraes e hoje a gente vai falar sobre imposto de renda para os seus investimentos. Bom, eu gravei dois vídeos separados, porque um fala sobre imposto de renda em renda fixa, está aqui do lado, inclusive. É só clicar no link aí que você pode assistir. E o segundo fala sobre imposto de renda em renda variável. Por exemplo, mercado de ações é esse vídeo que está aqui do lado, nesse link que você clicando, você também pode assistir. Hoje, todo mundo me pede pelo menos umas três vezes por dia para explicar um pouco sobre imposto de renda, então resolvi gravar esse vídeo e separei renda fixa em renda variável por dois motivos. Primeiro, porque na renda fixa o imposto de renda é sempre retido na fonte, então é muito mais fácil você administrar o imposto de renda, porque não é você que precisa recolher esse imposto de renda. Isso acontece naturalmente, quando você recebe o seu dinheiro de volta depois de terminar o investimento, ele já vem descontado do imposto de renda, então é muito mais fácil de entender. Você precisa entender qual é esse imposto para tentar medir qual seria o melhor investimento de renda fixa para você tentar, porque alguns são isentos de imposto de renda e outros obedecem uma tabela regressiva que a gente explica aí nesse vídeo. E desse lado de cá, a gente vai falar nesse vídeo, a gente vai falar sobre imposto de renda para o mercado de renda variável, que é muito mais difícil de saber como utilizar ou quanto você deve de imposto de renda, porque isso é você que faz o recolhimento, tá? Então você tem que apurar lucro no mês, prejuízo no mês, entrar no site da Receita, fazer DARF, então tudo isso eu explico nesse vídeo e acho que vai, de certa forma, ajudar todo mundo que está começando. Eu conheço muita gente que não investe em renda variável justamente porque tem medo de pagar, principalmente não saber quanto pagar de imposto de renda, tá? Bom, eu acho que eu estou atendendo muita gente que me pede e tem dúvida sobre isso, eu espero que vocês gostem realmente do vídeo, curtam bastante e deixo para vocês um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!